E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimento, eu corri e compro o castelo. Você compra um castelo, só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz, tenta o infinito ir além, mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo meu amigo, agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz, então poder. Vai se fuder, você é um boneco. Soldier, você não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz, eu sou um boneco, mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes, você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Cenas lamentáveis, Dudu mesmo sem voz, faz coisas inimagináveis, incomparáveis. Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória. Ah, o cara fala Dudu pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história. Ei, toda semana algo novo. A gente pra frente do povo, fazendo todos os MC que riu da gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço, não é pelo tênis no meu pé, não é pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu mano, eu tô nadando. Você quer falar de corrente de pute, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado que você não compartilha? Isso pra mim não é nada, rasgar essa porra. É dinheiro pra minha família, faço a rima pesada, bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado. Tá estudado, tá jogado, inteligente. Continua cantando monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. 3, 2, 1... Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o sininho, rapaziada. Eu não te fujo no perigo. Só encosto o Tizu. Todo mundo me ama o meu livro. Mas todos os soldados guerrearam comigo, hein? Nunca mataram comigo de verdade. Você não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim, ah. Só que rimando você não é eficaz. Essa Tizu não é arte da guerra, é racionais. Essa é a fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco agora na ascensão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Do teste do salto você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já tá dando o concreto. Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me obrigando aqui de furar moletom. Só que rimando pra mim você é piada. Cê não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom. Hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, ó, piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora no espírito santo, ele é Flamengo. Mas em São Paulo você vira corintiano? Ei, não tô entendendo. Manoel, acabe com a sua vida. Já você vira folha. Chega o casinho e enxado pela torcida. Aham, só que rimando, meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. É difícil, irmão. Cê tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo. É o V-negro. É desse jeito. Eu ganhei com o Corinthians e mantive o meu respeito. Bate o palma aí, família. Aham, 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 aham. É mais do que depressão, tipo depressão. Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira do banheiro. Falou que esse é replay da minha derrota. Capa da replay tem que acontecer primeiro. Aham, 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 aham. Aham, 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 aham. Cê tá com o incapaz. Desmente no espírito, mas agora não é o estado. Acaba de falar que ia vencer. Tá bom, antes de ser favorito. Só mentira, eu fui favoritado. Reflete, não segui, não segui disso. E é por isso que agora não vai tomar dores. Você não serve pra ser MC, vira bloguense. Chora na sua derrota, lá para os seus fiquimores. E volta para o foco, volta para o foco que o foco não sonhou. Então, volta pra câmera. Meu foco é no hip-hop, mas além do foco, da câmera. Então é melhor você não tá. MC que não é capaz, então faz, mas cê pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. E o saco do disco está lendo. Sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Vira o beat que eu sou pinzadeiro. O meu zagueiro derruba seu time inteiro. E volta para a rota que meu time é outro. E sabe que eu vou derrubar seu corpo. Sendo que vai ser irmão é pacto de sangue. Aqui a cada um possui irmão e sepacto de gangue. Tira o pato do lado igual bugs e creeps. Quando tudo tô dominando, mano, todos os beats. Vou acabar de ser valente seus kits. Mas você não é um crédito, te bota no peito igual bitch. Então, só volta pra esse beat, é o beat. Sabe, mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje sempre eu acordei com a chute de vencer. Igualzinho a beat no beat com o emicida. E aí, sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira. Fazendo em emicida, cê lembra do rachite. Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira. E aí, agora tromba. Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na tromba. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota, cê não chora, amigão, me vanquenta e anda. Até é que é o quê? É o quê? Que que acha? Que que quer? Que é por quê que você tá rimando? Falando que o cara é tão uniques e tomou uma batalha. Ganha até duas vezes que eu tenho os anos. Ó, 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 ó. Dizem que é bom. Tá? Mas você não reparou. Que resposta de bosta. Tudo tá com bolso cheio de dinheiro. Até me pisou. Então, só se você tá muito sorte. Tô botando pro meu norte. Que razão é ser otário. Falo que essa mina fazenda na minha mão. Tô cheio de milhão. Virem lá de fundiário. Ei, eu tô falando que eu tô criando junto. Eu não vou chamar de sequela. Lá de fundiário. Viro de seis alas. Dono desse cara. Sou príncipe da favela. Meu Deus. Meu Deus. Sua rima é velha. Você não entende que é que corre nas minhas artérias. Você tá ligado, mano? Que a dame prospera. Só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera. Aê, o bagulho é louco. Eu sou guerreiro. A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro. Como você quer falar que já me ganhou na minha vida. Sua mente tá no mínimo confundida. A mãe que eu ainda não acabei. Tá querendo cortar pra ser lido, pois vão dizer que eu errei. Mas aí, mano, você não entende como eu sei. Eu sei, sei. Eu sei até que o sensei. Sabe mais do que o sensei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai. Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandora de genin, se nem pro lokaio, então me chama de senpai. Se você não tá com a roupa, você não tá com o desempenho, não vai ter desgraça. Ele falou que esse sem batalha não fui eu, que se tem nome de amiguinho, tal do rima da praça. Fala antes da herança, mano, cê não pegou essa parada. Herdeiro maldito, dono de tudo, dono nem ninguém herdeiro de nada. Pode tomar essa história, essa é minha obra-prima. Daí é Césio, que é de Césio, estilo, a cara, o boleia, as rimas. Aprendendo, acabando, visitando, capitando, o ego de desejo, tá trabalhando. O céu tá pensando, eu que eu tô te pensando. Fala de nacional, vou ter que explicar o cena esse ano. Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro. Sabe que eu sempre tô voltando pra esse vídeo arrombado. Você tá achando que eu vou ser diferente quando você tá saindo limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre você seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode pá Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou na palestra de roda Alguém pega o joio, o trigo, olha e amassa que eu vou fazer um bolinho de aniversário e bota a derrota Sabe que o mundo sempre faz a barra, o CH pra esquecer do pancão tem nele Na verdade vai precisar de uma vela, uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo da verdade fala, a Dinacional tenta no próximo ano Toma só 10, 10, 10, 12, manopal, a derrota, se a gange tá somando Uma, duas, seis, por vários números, porque agora de novo eu ganhando Não, 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 não Então não esqueça do pancão, não sabe que o mundo vão estar te esculachando Não é questão de exaltar, não é questão de você ser menor Pois enquanto eu você consigo, me vendo com inimigo, mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, eu não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada A parada, é que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa quebrada Com possessão, no frio eu sou espectro Cê não me mapa, tô no fifa e cê é espectador Então, mano é um fato, tudo passando de carreira E não me matou porque tava de quatro Carmo é um capital, mas sabe que eu vou destroçar Em cima do instrumental, você tá possuído amigo O cara que te deu poder, foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma O VK já avisou, eu faço só que render Imagina então quando eu vou vender minha alma Cê pode voltar, mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é neste mapa Mano, o que se importa? E eu tenho o apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, Rima, sou o HD aqui